Ana, para a música. Ana, despertador pela sete. Dispara o link da reunião, libera a compra da semana. Ana, play no texto de filosofia. Tocando episódio 3. A única forma de lidar com um mundo sem liberdade é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência é um ato de rebelião. Ana, pede o de sempre e play podcast. Tocando episódio 4. Meu pensamento sou eu. É por isso que não consigo parar. Existo porque penso e não consigo parar de pensar. Ana, desligue a TV. Ana, desligue a TV. A TV. Tchau. Ana, rever pedido. Número 4, hambúrguer vegano sem cebola, batata e fanta laranja. Editar com cebola. Ana, checar usuários logados. Inicia formatação. Tchau. 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 Ana, Ana, consiga agora os sonhos. Ana, desliga. Desliga. Ana. Ana, desliga. Para configurar, segura o botão por três segundos. Para se programar, conecte em uma rede. Para se programar, conecte em uma rede.